A boinha apareceu lá a cevadura lá na frente, ó E o outro tá aqui, ó A boinha aqui, ó E a boinha cevadura lá, ó Dois peixes, galera Olha aí, ó Olha aqui, rapaziada, isso é incrível, mano Dois peixes numa pancada só Olha aqui, opa Perigou se trançar aqui, peraí Estou até apanhando aqui De duas varas aqui, ó, galera Opa, enrolou a linha aqui, ó Peguei dois, galera Uma pancada, olha aqui, ó Os dois aqui, ó Duas varas, ó Olha aí, ó, pra vocês verem aqui, ó Aí é muita sorte, hein Eu falei pra vocês que Quando eu arrumasse isso aqui Eu não ia ficar por isso mesmo Olha, galera, ó Duas tambatingas, rapaziada Olha só Vou tirar ela aqui pra vocês e já mostro, beleza? Obrigada Obrigada Obrigada